Essa questão aqui eu considerei uma questão fácil, beleza? Entre maratonistas, um parâmetro utilizado é o de economia de corrida, EC. O valor desse parâmetro é calculado pela razão entre o consumo de oxigênio e a massa. Um maratonista, visando melhorar sua performance, auxiliado por um médico, mensura o seu consumo de oxigênio por minuto à velocidade constante. Com base nesse consumo e na massa do atleta, o médico calcula o EC. Eles perguntam a unidade. Gente, o oxigênio, pelo texto, é medido em mililitro por minuto. E a massa é medida em quilograma. Aqui é como se a gente tivesse uma divisão entre duas frações. Mantenha a primeira fração. E multiplica pela segunda invertida. Aqui é como se tivesse quilo sobre 1. Então, aqui fica 1 sobre quilo. Fazendo essa multiplicação, ml minuto vezes quilo. Uma questão bem facinha aí, letra B. E aí E aí